Sabe o que é real, galera? Eu cansei, mano, de ter que ficar jogando o tempo inteiro, tipo, full concentrado e carregar a mula, tá ligado? Eu cansei, mano. Só quero me divertir e fazer o meu, se eu não fizer o dele, que dane. Ah, vamos perder mesmo. Pô, na moral, tive uma ideia, tive uma ideia massa, tive uma ideia massa. Eu vou botar um micro-ondas aqui do lado, aí eu boto minhas comidas aqui do lado, aí eu boto um frigobar aqui do lado também, vou comprar um frigobar e vou trocar a minha cadeira gamer por um vaso gamer e aí eu vou ficar só no meu quarto, mano. Nunca mais eu vou sair de casa. Nunca mais eu vou sair de casa, eu compro o quê? Louie. Oh. Oh. Vem na cadeirinha. Vem. Vem na cadeirinha. Vem. Vem. Deixa o ornote. Não. Tu não quer vim na cadeirinha? Tu ia entrar na cadeirinha. Você ia vim na cadeirinha. Tu não quis vim agora. Eu vi, você arrastou a cadeira. Vou dar o fora daqui. Meu dono ficou doido. Louie. Louie. Volta aqui. Louie. Louie. A moral. Os gatos não fazem mais gato igual antigamente. Não fazem mais gato igual antigamente. O que é aleatório? Droga. Não faz mais gato igual antigamente. Olha, galera. Vou fazer esse caçar aqui, ó. Boladão. Vou pôr a primeira relaxado. Porque esse caçar aqui, ele dá velocidade de movimento, sabe? Esse caçar aqui, ó. Ele ajuda pra você cair, tá? Eu tô com o problema certo? Não queria esse problema não, mas já foi. Ele é natal, velho. É nóis. Valeu aí, ó. Dois já reconheceram lá do outro lado. Ou seja, estamos ferrados. E vai caçar porque acho que ninguém vai me invadir aqui. Caramba, eu tô apanhando, hein? Também essa corinha aqui ajuda, né? Vou atirar mais perto, né? Aqui é uma roupa da amargando. Brincadeira. Não dá, não. Tô zoando. Essa corinha já deixa a gente pular aí, filha. Isso aí é suave. Tô evitando fazer gota, galera. Acho que tá alto aqui o som. Espero que não esteja alto demais. Um Caetano aqui, ó. Teve um flash ali, ó. Teve um flash. Eu não sei se foi só da galinha. Será que foi só da galinha? Agora eu já vou puxar o quê? Uns 7 mares. A ideia do ganja, galera, é usar a bala vermelha. Embaixo, tá vendo que vai dando tiro e vai consumindo bala amarela? A última é vermelha. Dá mais dano, bolada. Pegar um sec da selva aqui. O Caçar já tá dentro do que eu quero. Daqui a pouco tem a tartaruga. Ou se eu caçar UPA conforme tu vai destacando. Não, UPA com nível mesmo. Tem que se borgar em mim ou eu tô muito louco? Tem, tá? Tira. Não vou gastar o caçar, não. Seu time já morreu? Meu suporte não sei onde tá. Tá aqui. Cuidado. 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 Tem um dragão. Tem um bagrão. Quatro já tão subindo. Vou abrir essa brecha assim, ó. Se tem alguém ali, tomou. Mas acho que não tem, não. Beleza. Caçar em 1260. Não vamos deixar resetar. Selva dele já foi embora. Meu dragão matou mais um. Meu dragão é mais legal. Pronto. Já foi. Perfeito caçar. Vou dar um tiro aqui. Ele engoliu minha fada. Mas cuidado que ele vai me levar também, se eu vacilar. Deixa eu ir também. Aonde esse bicho vai me levar, meu Deus do céu? Vou ficar aqui mesmo. Peguei um Uber pra top lane. Pra ficar tranquilo. Pra ficar tranquilo. Agora eu vou fazer todo o reset da selva, né? Não vou segurar caçar não, porque eu já tô... Já tô de... De tartaruga. A ideia é não morrer e continuar com a tartaruga. Vou até botar aqui. Vamos ver se a ult tem que dar o alto, que eu não lembro. Tem. Muito alto, por sinal. Ainda resetei meu blue ainda, ó. Pra ficar mais crazy. Queria ver se tava pra limpar a selva usando a tartaruga. Se tivesse 30 segundos, é o tempo que a gente demora pra fazer a selva toda e ela já ia voltar. Vai jogar. Vai jogar um pouquinho mais do que eu imaginei. Mas tá tranquilo, tá suave, hein? A gente não vai usar o de tão cedo. Tem farm aqui pra usar? Tem. Vamos limpar aqui. Mais farm pra nós. Eu quero fazer o red ainda. Enquanto a ultaganka a gente limpa a lane dela aqui. Avisou top lane que o maluco meteu o pé e eu acho que ele tá lá. Olha lá. Tá lá mesmo. Já ultou. Matou. E é isso. O Johnson tava andando há muito tempo, então ele já tá de ult de novo. Eu quero ir com o Johnson no carro, galera. Tem uma Angela aqui e a gente tá com item feito. Agora que a gente tá com item feito, a gente pode tretar à vontade. Deixa eu dar um caçado. Que isso, gente? Dei dois slows. Se ele puxar, um morre. Ele tá sem ult. Vou ficar aqui por enquanto que acho que vai tentar chutar ele. Vamos ver. Deixa eu tacar primeiro, no caso, né? Porque a última ele já gastou em mim. Não. Tranquilo. Vamos acordar com o Harley. Vamos ver se o Johnson vai revelar. Revelou. Revelou o Harley. Revelou ele também. Tem quatro dos caras no bot, então. Opa, tartaruga. Sempre tenta deixar na bala vermelha também a passiva, quando você achar que tinha uma treta. Agora ajudou na bala vermelha. A bala vermelha que é a primeira. Mas não vai ter aqui. E o que vai ter é eu morrendo, pra ser sincero. Tá. O Harley não vai vir, não. Vou tentar caçar com a bala vermelha mesmo. A bala, por enquanto, não vou fazer nada. Vou meter mais um pouquinho de dano. Não curta o macho do ponto de guerra nele, não, viu? Machado do guerreiro não... Não achei que ficou muito legal, não. Não recomendo. Mas se quiser fazer, build é a gosto, né? Tô evitando gankar, galera, por enquanto. Aqui eu posso abrir o ult, ó. Ai, mas aqui eu morro também. Eu não esperava que ia ter os caras ali, pra ser sincero. Pegando usar também, eu não tô fogando muita torre, porque o Johnson já tá fazendo isso há meio século. Só que ele não levou nenhuma, né? Esse que é o ponto. Ele não levou uma torre. Vamos ver se tem uma Ângela aqui. Tem. Pega pra nós, vai. É, eu vou ter que tentar levar um antes de morrer. Levei, compensou. Foi dois, pra dois. Vamos ver se a K agora leva... Se a... A coisa leva outro. Vai tirar a passiva da X-Borg. Não tirou. Mas matou o Harley. Compensou. E vai levar ela lá pra cima. Se tiver alguém lá em cima, morre. Quer uma Eldora? Não, esse aí não morre não. Pra mim, a gente estarta essa Tartaruga aqui. Só que o Kaja não vai estar. A gente precisava do Kaja aqui. Bota ali, show out dele. Que isso, gente. Acertei. Vou dar a caçar nele, porque já não tem mais Tartaruga. Curar o máximo que dá aqui. E eu acho que não tem Red desse cara. Tá curando muito, ó. Para de curar um pouco, meu querido. Para. Caramba, cara. Os dois curando bastante. Não vai dar para roubar mais o Red. Caraca, que por infinito. O Johnson chegou ali ainda, mas não vai matar não, eu acho. Será que mata? Vou fazer um confrontinho agora, galera. Vou esperar ele botar a cara na Wave. Olha ele ali, ó. Acabou de chutar o Kaja. Deixou bem. O Kaja vai acabar se matando. Tava muito na cara, né? Nossa, ele tá aqui ainda. Ele podia ter me matado. Ele tem dano para me matar ainda. O quê? Tem de nada. Vai ter para o lado, galera. Pelo visto, a peito bruto tá tancando, ó. A peito bruto tá tancando. Uma dificuldade para acostumar com esse ping aqui. Se eu cato ele aqui. Se eu conseguir matar esse maluco aqui, vai ser um double. De nada. Nossa, acho que eu ero para o Red. Agora eu ero para o Red, cara. Que doideira. Tá. Acho que eu vou fazer Apocalipse, galera. Para o show. Boa. Boa. Passamos o flash. Olha o outro levando as coisas ali. Notch, obrigado pelo conteúdo gratuito. E aí, Júlia? Obrigado, cara. Obrigado pela consideração. Ele tá com muito medo, né? Prepararam? Não. O show tá com muito medo, né? Dá vontade de fazer Caçadora. Tem ninguém. Não tem uma roeira. Essa modica de pegar agora pode dar o Lorde para ele. Dragão tá indo lá. Peguei, peguei. Tinha muito o que fazer, mas eu roubei o Lorde, né? Vai me levar? Será que tá sem desigualidade, hein? Arrubaram o Red antes. Caramba, roubaram o Red e o Blue. Tem Red ou o Blue deles, cara. Tem Red ou o Blue deles, cara. Tem Red ou o Blue deles. Não tem nada. Tem nada. A Angela não lutou achando que ele ia sair viva. Vai querer destacar aqui, ó. Nossa, John. Isso também. Eu não posso gastar o stun. John? Tu não quer matar ele, não? Nossa, meu time deixou cair lá por nada. Deixa eu meter o pé daqui logo. Ah, vou meter o pé daqui, não. Show off. Eita! Será que eu show que tô, galera? Peguei ali embaixo. Descaminhado. Aqui, ó. Vamos matar. Ah, não vai rolar. Não vai rolar, não. Tá de mortal. Sobrou dinheiro da minha skin. Vou gastar aqui. Tô nem aí, ó. Ah, obrigado, Julio. Que bom. Deve ter tentado a esmeralda, né? Tentou a esmeralda, pegou mais cedo. Aí falou, ah, vou dar uma por notar. Não, é isso. Vai morrer. Nossa. Eu tenho que caçar ainda. Tô com medo do demônio estar ali, ó. Suave, não morra, não. Vai morrer. Ó, caçar sozinho pra correr mais rápido. Tomou no boga. Tomou no boga. Eu dei double dash, então... E aí o flash dele só conta como um, praticamente. Morreu geral lá, galera. Vamos roxar mid. Só tem a Angela viva só. Cada um só um, praticamente, né? O meu time só calma aí. Eita. Show que chorou. Show que chorou. Show que chorou. Nossa, ela vai tomar a bala vermelha, ó. Não. Pra mim é ruchadão. Pra mim é ruchadão. Quem botar cara vai tomar. Só pra dar uma pokeada, né? Só pra dar uma pokeada ali, ó. Só pra dar uma pokeada ali, ó. Lod já nasceu! Eu quero pegar o meu Head. Calma, Ed, calma aí, ó Passiva já foi Eu acho que aquele ali já morreu Tomou-lhe um predict Esse aqui vai tomar-lhe um tirão E eu vou tomar-lhe uma base Tá, o cara já vai voltar Boa Ai Ai, que tapa Nossa, mano Que tapa, velho Pô, o Anode podia botar eu A cara deu num boneco E do show no outro E o outro tomando um tapa, tá ligado? Num meme, velho Nossa, ia ficar perfeito, cara Então bora Só bater, mano Caraca, ele deu a volta, mano É o Braia Engraçado que eu falo É o Braia Aí o Anode bota tipo O meme do Toretto, tá ligado? Eu não entendi nada Ele botou o meme do Toretto No Braia Ai, tá queimado Ah, mano, ele me acertou ainda, cara Caitei lindo, mano Lindo Fino do Bino, mano Avançar Corta pela selva Mete o turbo E atropela O primeiro que aparecer Ali atrás No buff Meu Deus Ele não viu Não Meu Deus do céu Sai, capeta Ai, foda, né? Porra, John Tá muito burro, mano É Ah, não Esse aqui tá morto Tá ali, cara É, selva por selva, né? Vai só ficar tanto tempo morto Vou pegar meu copinudo E minha bebida, mano Calma aí Vou ficar 10 horas morto agora Eu não tenho dano em ninguém, cara Ninguém Não tenho dano Eu só não tenho Não sei por que o John Tá dando engage Nesse cara Dragon, se tu morrer agora Acabou, viu? Só pra te avisar Que se tu morrer, acaba Acabou Acabou, é isso Caraca, mano Caraca, mano Nossa, eu tô muito em nome de BTS Tá em nome de BTS Não tá vendo, não? Impossível Chabla Chabla esse maluco Cadê pra frente Eita em nome de BTS Mano, se não for JJ agora Não é JJ nunca mais Bora Johnson, dá um jeito de defender isso aí Bora, pô Tá em nome Vai da frente Sai 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 Última hora de ganhar Aqui é o Manju P.T. Ah, na moral Na moral Na moral Não fala isso não Olha o jeito que eu ganho Aí tu quer falar esse nome O nome Lendário Das trevas Viu? Isso aqui é tudo Ódio do meu gato, mano Ódio do meu gato Ó, você que não tá inscrito Se inscreve aí, hein, mano Se inscreve aí pra não perder Fica ligado Tem vídeo Todo dia Meia-noite Todo dia Meia-noite Tem vídeo, mano Lives mais ou menos 13, 14 horas Quando eu não tô fazendo Alguma coisa errada Da minha vida Tá? Quando eu não tô Não tô Não tô Dormindo Essa coisa errada Da minha vida É duro demais Não quero mais Não quero mais dormir, mano Tomar energético full Aproveita pra ir na descrição aí Ó, Coda Shop Link na descrição Pra você pagar muito mais barato Nos seus diamantes É oficial Não precisa ter medo, não Pode comprar Segue na Tui Ornoteira lá Plataforma de live roxa E Instagram Ornoteira também Vai lá ver Unboxings legais Vai Tem Tem É isso Tchau 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 Tchau